E ela está usando o médico que talvez demoraria 50, 60, 90 dias, a minha mãe não fez nada, sabe? E a minha mãe está louca, já está andando, já estão doidando, já está normal. Eu sou desculpada naquela época, eu sou desculpada muito grande, né? Eu sou desculpada naquela época, eu sou desculpada naquela época, eu sou desculpada pela sua mãe, olha a sua atitude. Ela tem 83 anos, sabe? Aí quando a gente comentava com as pessoas, as pessoas logo perguntam a idade, não sei o que ela tem, mas eu acho que toda a vida é válida pra ver. A minha mãe não fez muita fé, padre, muita fé, ela se escuta todos os dias. Como é que é o nome dela? É Maria José Pereira, manda um beijo pra ela, que ela deve estar escutando. Dona Maria José, que Deus abençoe, a senhora pré-graciada, com uma grande cura, que Deus abençoe. E a Raquel não teve receio, como? Ela se chama de meu filho. Obrigado, mas nem a de Renaldo. Estou enfiado. Enfiado. Anotei. Deus abençoe, a senhora pré-graciada, com uma grande cura, que Deus abençoe. Deus abençoe, Raquel, do Zona, Rádio Pomei, FM 98.7, Padre Unido, que é o diretor. Dom Severino, arcebista, Dom Severino Clássico, da Arquidossédia de Marina, onde também nós temos a TV Evangelizar. Minha salvação a todos que estão assistindo pela TV Evangelizar, canal 31. Minha salvação. Filhos queridos, vim por falar em adoração eucarística. Amanhã, nós nos encontramos para a sétima das sete semanas. Portanto, a última, Jesus eucarístico, por intercessão de São José, abençoar e proteger a minha família. Jesus eucarístico, me trazem a família dos conflitos familiares, da bênção dos casais, dentro da igreja, fora da igreja. Vai ter chuva, não sei. E não sei, por conta de Deus. Mas nós vamos fazer que você, pela televisão, pelo rádio, pelo YouTube, Padre Mano Norte, a sétima das sete semanas, São José, abençoar e pela família. Eu vou mostrar, volte comigo. Volte com a leitura a orante. Nossa mãe, meu querido salão, meu companheiro, não sei mais o seu papo. Está bem, meu irmão, não precisa passar a roupa. Você poderia passar no seu pai, então, mais logo para mim, vai ter um chico. Passo, que eu quero ajudar agora. Fala o nome da mãe. 0800, 0800, 0800, 0800, 0800, 0800. Fala o nome da mãe. E com você, vou pegar agora um espaço e um prático. É que você tem que ver com isso. Bem junto, somos a Crição. Oi, seu anjo, tudo bem? Oi, tudo certinho, e com você? Ai, não muito. Só eu, estou dando para ver vários foros para agradecer, não está dando certo não. Eu dei tudo chato, também pela internet, mas, nossa, eu dei dinheiro fora. Ah, mas você não me escuta mesmo, né? Por que você não toma o nosso time muito por sua família? Sim, isso funciona de verdade. Sério, amiga, você não vai se arrepender. Daqui um mês, você nem me encontra. Pois é, estou muito firmosa, né? E fala que eu fico de novo. Vai, anota aí, 0800 726 9007. Se eu tivesse ligado antes, hoje eu teria perdido tudo que eu precisava. Sim, com certeza. Vai, liga agora. Tá, 0800 726 9007. Melhor emagrecedor do Brasil. 0800 726 9007. 0800 726 9007. Maravilha. O vitrofano é uma função natural para quem tem dificuldades de trabalho, ansiedade ou... O vitrofano é uma função natural para quem tem dificuldades de trabalho. Emagrecedor do Brasil.